Galera, agora eu vou trazer um vídeo longo e um... um episódio para o dia. Eu achei minha dica que eu não estou postando, porque eu não estou postando isso. Agora o meu objetivo é só acabar o vídeo quando eu tiver mil moedas. Não seja mais difícil. Mas eu acho que na primeira partida eu já consigo. Mandam coisas aí para eu fazer nos comentários, em vídeos de jogos, porque senão eu vou causar qualquer tema aleatório. E que, rapidamente, vocês também vão... Odicionar. Não, não quero botar, não. Bota o cúmulo do cúmulo do cúmulo. O pior item do seu vídeo é a bota que o jogo te dá. Se tu pule e bate de frente, uma coisa que está muito alta... Então, né, gente, bora continuar. Não, bota não, bota não. Bota o pior item possível. Bora continuar. A letra V, por que que só tem letra V? Só tem letra V. Ah, invasão. Invasão. Escuta em inglês. Não, não, não. Continuando. Deixa eu gravar em baixo. Galera, não aguento mais. Voltei, gente. Depois de ter morrido por um monte de gente chata vindo em cima de mim. Eu tô embora, mas eu consigo achar quanta moeda. O que que eu sou detinuído? Inglês, ó. Segui um boazão. Eu gosto de botar em alto. Eu gosto de botar se você bater. Olha que nada que eu bota. Olha que situação que a bota te bota. A situação que a bota te bota. Isso é engraçado. É... Achei um jet peito, caramba. No modo, eu venho rapidinho desse jeito. Tá bom, com duzentos? Mas não veio imã, né? Desde que a gente saiu voando, mas não temos imã. Ah, as lichas com imãs. Que lugar seria tão bom. E aqui também, né? Aqui também... Não tem moeda. Achei de moeda. Pra quem que joga no coin? Tipo... Se eu lascar. Quem que joga no coin hoje em dia? Acho que ninguém, né? Ninguém. Naquela situação... Agora eu consegui um imã. Naquela situação lá. E eu... Ah, agora... Essa situação de novo. Só que eu tô sem imã. Eu boto tipo imã. E vocês acham que eu pedi porque eu quis? Quis nada, Marcelo. Eu peguei porque eu tava numa situação onde eu precisava embalar. De novo, meu irmão. Agora eu ia embalar. Nós estamos com quinhentos, meu irmão. Agora... Agora... Não, mano. Por que que a gente não pode ser um imã? Essa vai ser. Tipo, por 10 segundos eu vou ser um imã. Eu mesmo posso ser um imã. Só que os lados agora valem 10 vezes o que eles valiam. Eu não posso ser assim sobre os surfers. Vou jogar assim. Toda atualização é só um moleque correndo nos trens. Lidando um ladinho e escapando de um guarda. Olha, ó. Vou ter só 300 moedas, galera. Em 5 minutos. Em 5 minutos, o vídeo já tá acabando, mano. Só 200 moedas. Se eu bater isso ali... Não, 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 não. eu tô tremendo mil moedas porque agora eu vou até quando acabar né a gente